Olá sejam bem-vindos ao canal Hora da Fofoca, é muito bom ter você aqui, já vai soltando o dedo no like e se inscreva no canal, então sem enrolação vamos para o vídeo. No vídeo de hoje vamos falar da Xuxa Meneghel que criticou a advogada e participante da Fazenda, Deolane Bezerra, então bora ver. A apresentadora Xuxa Meneghel criticou a advogada Deolane Bezerra pelos comentários e ameaças direcionadas a seus rivais no jogo, como Bárbara Borges. O comentário foi feito em uma publicação no Instagram oficial de Babi. Já era um absurdo uma profissional do direito a ameaçar de agredir os participantes da Fazenda 14. Agora além de prometer agredir a Babi, diz que não vai dar nada, sugerindo que nada acontecerá com ela perante a lei, diz a publicação, que traz um recorte de uma dinâmica realizada ontem, onde Deolane mais uma vez ameaçou Babi. Gente, deveriam todos parar de seguir essa mulher e colocá-la no freezer, comentou Xuxa na publicação. O vídeo mostra Deolane Bezerra ameaçando quebrar Bárbara e, quando a ex-Paquita tenta se defender, a advogada diz que não dará em nada. Criminosa, diz Babi. Não dá em nada. Retruca Deolane. Vamos ver o vídeo. Você me ameaçou, mas eu já te ameaçou de quebrar a tua cara. Criminosa. Milhões de vezes. Se você me machucar lá fora, ah é, não dá nada, você é da lei, né? Você sabe. Então você pode me quebrar e não vai dar em nada. Valeu, Brasil! O que mais? Valeu, Brasil! Ou seja, vai quebrar e isso não vai dar em nada. Valeu, hein, Brasil! Estou sendo ameaçada para além da fazenda e ela que é advogada. Advogada, ela que está de... Eu estou aqui no meu espaço que você invadiu, querida. Porque você é invasiva. Tirana. Você é invasiva, tirana, opressora, tá? Tudo isso. Narcisista, cruel, má e, nossa, ui, é sedução isso? Não esqueça de deixar aquele like para fortalecer. Se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu comentário. Se o nosso conteúdo é interessante para você compartilhe. E nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!